Especialistas vão investigar a causa da morte de mais de 500 pinguins encontrados na praia de Tramandaí até Cidreira, o litoral norte. E mais... É a primeira vez que uma mulher assume o comando de um batalhão da Polícia Militar em Porto Alegre. Veja também o impacto do aumento do diesel no setor de transporte de cargas no estado e a previsão do tempo para o fim de semana, agora, no Ubra Notícias. Boa noite. Um mistério no litoral norte. Especialistas vão investigar a morte de mais de 500 pinguins encontrados na praia de Tramandaí até Cidreira. A cena na beira da praia deixou Dona Leoni desolada. Ela vem sempre a Tramandaí visitar amigos e já estava acostumada com a presença das aves neste período. Eu fiquei com muita pena, né? Porque a gente cuida tão bem deles quando eu venho aqui. Eles brincam com a gente, eu corro atrás deles, eles corro atrás de mim. Eles brincam comigo aqui. Quando eu venho assim semana, passar o feriadão aqui. Ficou triste quando veio essa cena? Ai, eu fiquei muito triste. Eu adoro os bichinhos. O aparecimento de pinguins mortos na orla marítima é comum nesta época do ano. Mas desta vez, um fato curioso chamou a atenção da Patrulha Ambiental aqui de Tramandaí. O grande número de animais espalhados por um curto período de praia. Mais de 500 pinguins distribuídos por cerca de 50 quilômetros. Esta espécie, que vem da Patagônia, pesa em média 5 quilos. Se os animais estivessem mais leves, um dos fatores que pode ter levado à morte foi o grande esforço em busca de alimentos, aliado à baixa temperatura da água. Foram os moradores da praia que acionaram a polícia. A Patrulha Ambiental realizou uma vistoria da plataforma de Tramandaí até Cidreira. Parte dos animais foram encaminhados para o Centro de Estudos Costeiros Liminológico e Marinho, Seclimar, em Imbé. A gente fez a observação macroscópica deles e recolhemos alguns animais que vão ser encaminhados para o setor da patologia da veterinária. Na tarde de hoje, uma amostragem com 30 pinguins seguiu para a URGS, em Porto Alegre. A Faculdade de Veterinária vai investigar a causa da morte dos pinguins. Não foi encontrado em uma mancha de óleo. Pela sua experiência, o que leva a crer? Qual teria sido o motivo da morte desses animais? Para a gente ainda é uma incógnita. Tem vários fatores que têm que ser observados. Um deles vai ser o resultado das análises que a gente vai realizar. Outros fatores também têm a seleção natural. O resultado deve ser divulgado em 30 dias. A Brigada Militar já orientou as prefeituras de Tramandaí e Cidreira a fazer o recolhimento dos animais da horda da praia. Já foi recolhido os indivíduos necessários pela universidade para fazer os estudos técnicos. Nas trocas de comando da Brigada Militar, uma novidade na capital. Pela primeira vez, uma mulher vai comandar um batalhão em Porto Alegre. Elas desempenham diversas funções dentro da Brigada Militar. E hoje, viram um item bem feminino se destacar na tradicional cerimônia de troca de comando. Entre protocolos e discursos de homens de cap e sapato, lá estava um par de salto alto. A dona? A tenente-coronel Nádia Guerra, que entrou para a história da Brigada. Uma estrada longa. Formada em letras e psicologia, ela já está há 23 anos dentro da BM. Nádia vai assumir o 19º Batalhão de Polícia Militar, responsável pela zona leste da capital. E experiência para encarar essa missão não falta. Em 2007, a tenente-coronel assumiu o comando do 40º BPM na cidade de Estrela e se tornou a primeira mulher no Rio Grande do Sul a assumir esse posto. Para Nádia, é uma conquista que marca um novo olhar sobre o trabalho das mulheres dentro da Brigada Militar. Aquela visão de um maior respeito pela figura feminina. Não só da comandante, mas das soldados, das sargentos e das mulheres que fazem parte da comunidade. Para as mulheres comandadas, é aquela ideia de que eu posso chegar, eu tenho capacidade. Elas vão ter um espelho de que, pô, a coronel Nádia chegou lá, a tenente-coronel chegou lá, eu também posso. Casada com um colega de profissão e mãe de dois filhos, Nádia tem um perfil centralizador e de trabalho próximo à comunidade. Receita do sucesso para quem já completou uma década ao lado dela. Muito feliz, muito satisfeito com o reconhecimento que a corporação faz, que as autoridades fazem, ao proporcionar à Nádia essa assunção do comando, porque ela tem muito a oferecer de profissionalismo à comunidade. O comando de policiamento da capital também trocou de mãos hoje. Paulo Stoker deu lugar ao coronel Alfeu Moreira. Dentro de uma questão estratégica, um incentivador do policiamento a pé, em aqueles locais de maior risco, maior concentração de pessoas, até porque é o PM a pé que faz o contato com a comunidade, conhece a comunidade. E os demais formas de emprego de policiamento sempre planejados e de acordo com a criminalidade. O novo comandante comemorou o ingresso de uma mulher nos altos postos de chefia. Acho que é uma questão normal, mas ao mesmo tempo importante, principalmente para a questão das mulheres assumindo seu lugar na polícia militar. Além de Alfeu, mais quatro comandantes assumiram os postos nesta sexta-feira. Para o secretário de segurança, os escolhidos atendem ao perfil ideal da função. E o fato de uma mulher estar entre eles é um sinal de avanço do Estado. Nomeação de uma mulher significa este avanço de modernidade, de civilização, que nós pretendemos colocar e situar nas nossas políticas de segurança pública aqui do Estado. Nádia garante que não vai decepcionar. E não escondeu a emoção e o tamanho da responsabilidade. Mostrando e deixando que as mulheres possam fazer, mostrar, demonstrar seu carisma, seus sentimentos, sua dedicação para com serviço, seja realmente motivo de glorificação por parte do Estado. Parabéns, Tenente Coronel. O Tribunal Regional Eleitoral autorizou que a candidata Luciana Genro do PSOL concorra nas próximas eleições municipais deste ano. Nesta sexta-feira, o Tribunal atendeu ao recurso da defesa de Luciana. O registro da candidatura, no entanto, segue sob julgamento da Justiça Eleitoral. Ontem, a Justiça Eleitoral de Porto Alegre havia barrado a candidatura da ex-deputada federal, acolhendo um pedido do Ministério Público. Segundo o MP, Luciana não poderia disputar a eleição por ser filha do governador do Estado, Tarsio Genro. A seguir, o impacto do aumento do diesel no setor de transporte de cargas no Estado. E ainda, a previsão do tempo para o final de semana. Estão abertas as inscrições para o 5º Prêmio EPTC de Educação para o Trânsito. Este ano, empresas também podem participar. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 27 de julho. O Laboratório de Astronomia da PUC está com inscrições abertas para a oficina gratuita de fotografia. Os encontros acontecem entre os dias 23 e 27 de julho, no campus da Universidade.